Não, sacanagem, né? Tu chega atrasado não é o fato do atraso, não, mas fazer a gente ficar ouvindo música e essa música mostra. Na verdade, foi um combinado entre eles e a minha produção do tipo, chega atrasado que a galera precisa ouvir um pouco desse tipo. Marcelo, valeu. Primeiro de tudo. Bom, obrigado por ter subido a meu palco. Que isso, prazer exasso, nossa, demais, obrigado por ter me chamado. 10 anos de carreira que você está fazendo, né? 10 anos de carreira, embora pareça que sejam 6 dias, ninguém faz ideia, mas tá 10 anos já, 10 anos. E ele tá fazendo as franhasia pelo Lopa pra celebrar essa... É, na verdade, se fosse 7 anos, já falava, tô celebrando também. 7 anos e menino? Cara, na verdade, tudo começou com Portugal, porque ninguém pensava em 10 anos, né? Eu fiz Portugal a... Não vai sair no resto do curso, tá aqui português, né? Eu fiz Portugal há 7 meses, e aí cá estou agora, porque eu tenho aproveitar que estava em Portugal, aproveitar pra fazer Lisboa, Porto, e daí eu ia fazer Dublin, Amsterdã, e não fiz. Fiquei chocava. Maravilhadas, demais. Demais. Demasiadamente muito bom. Muitos brasileiros por todas elas? O que mostra que foi muito bom o governo Dilma pra mim, porque todo mundo saiu do Brasil e, consequentemente, eu tenho show no mundo inteiro. Então, o que é que a Dilma voltasse? Volta, forte demais pro Paris. Forte demais pro Paris. Aí, galera, vai se espalhando e a gente vai chegar daqui a 3 anos numa estatística que tem mais brasileiro fora do Brasil do que dentro do Brasil. E a gente vai falar, Maurício, precisamos de você em Ohio. Eu volto. Não mais do Brasil, eu sou fora. Porque eu não vou ter show em Brasil. São Paulo, quantas pessoas tu tem aqui? 40 habitantes, porra. Eu tenho que ir pra Austrália pra fazer show. Aí eu vou fazer caralho. O que mais te enganou? Foi de a galera dizer que na Europa não tem mendigo. Você leu isso aí que eu escrevi. Ou de dizer que em Dublin fala inglês. Não fala porra nenhuma. Não é. Eu escrevi isso até. A primeira vez que eu falei, eu falei, cara, deve ser muito bom pra, na hora que vocês voltarem de Dublin, chegarem em casa, e os pais perguntarem pra vocês, e aí, como é que foi aprender o inglês? E os caras vão falar, aprendi? Então fala aí, o que você aprendeu? É, give me wind. Vai ser isso que os caras aprenderam. E a primeira pergunta, o que quer dizer give me wind? É, quer dizer, bom dia. Que a primeira coisa que eu falava quando eu acordava. Não, porque ninguém falava nada, velho. Ó, se alguém tá assistindo aí, é pai de alguém de Dublin, seu filho não está estudando. Ele tá na Guinness e tá fumando. Bebendo, vai botar gordo, barbundo, que tipo eu. Humor britânico, tu acha que... Sou fanzático. É muito sacado, né? Muito. Mas eu entendo que o brasileiro não gosta muito. É isso que a gente perguntava. Que louco isso, né? O brasileiro não gosta... Eu vou te falar por quê. Depois eu tiro o negócio. É que eu acho que o brasileiro, ele tem um humor mais... Mais assim, como eu posso dizer, mais direto. Mais aqui, ó. Não que ele não gosta de pensar, não é isso. Não é nem esse que eu acho. O inglês, ele tem um sarcasmo que às vezes pode parecer arrogância pra nós brasileiros. Arrogante. E a gente não gosta de arrogância. Eu gosto de assistir arrogância, mas você viu no meu show. Eu não consigo ser arrogante no palco. Falar, ah, estou aqui. Óbvio que estão aqui. Eu sou melhor do que vocês. Na Inglaterra, ligo aplaude pra falar, que engraçado, ele está sendo um cuzão. No Brasil, as pessoas encaram isso como ele está sendo um cuzão. É. Entendeu? É... Tem muito sarcasmo, muita ironia, muita figura de linguagem. Eu sou muito fã do Multipyter, que é na 15 horas, né? Humor muito americano, no Brasil também não funciona. Eu sou muito fã de Louis C. K., uma comandante que eu adoro. Mas eu já tentei extrair alguma coisa dele, tentar jogar na plateia brasileira, não funciona tanto. O Brasil, ele precisa de uma coisa mesmo de carisma. O Brasil precisa do carisma. Sabe? Você gosta do carisma. Inglaterra gosta do texto, do sarcasmo, da sacanagem. Da sacanagem, não pintaria, mas da sacanagem do pensamento de fazer seu cérebro mexer. É. O brasileiro, eu acho que a gente tá tão fodido no Brasil, que a gente quer foda-se. Vamos lá, remover. É verdade. E falando de humor, você também tá? E a pontualidade, você também funciona no Brasil? No Brasil, você vê que não. Não chega atrasado. Prova bastante coisa. Prova. E os brasileiros que moram aqui chegam no horário. Isso é que é engraçado. E criticando. Eu acho uma coisa curiosa também. Eu até falo, é um valência no show. Que muita gente vem aqui pra cozinhar. E aqui é a pior culinária do mundo. Aí eu até... Pra vontade de falar, velho, vocês estão errando. Muito ruim a culinária. Muito ruim. Falta temperinha. Cara, falta parar de fazer batalha. É só isso que falta. Mas tem cerveja, né? Tem. Cerveja boa, né? Cerveja boa. Então foda-se, né? Falando em comida, tem um programa com um quadro no teu canal. Que é pela primeira vez, exato. Então tem umas coisinhas pra ti. E aqui? Ótimo. Já faquei. Esse biscoitinho aqui, ele é um negócio que é bem tradicionado aqui. Chocolate, laranja e... Não tem como eu não gostar. É, vai ser bom. Vamos começar com os bons, né? Vai, tem o teu parecer. Muito bom. Isso tinha que ter no Brasil, né? Não. Ele é bom, mas o brasileiro não ia curtir a laranja. Ahn... Boa. É muito saudável. Pra um biscoito com chocolate. E não é tão doce, né? Pra uma coisa com chocolate. Não é bom. É bom. Bom. Qual que é a um? Qual que é a coisa? Ela tá na bolsa dela. Tá tudo fedendo. É só a guia, é ela? Ela é. É coitada, velho. É, né? Coitada, velho. É só isso pra ele também. Eu sei. Help. Ela pedindo tudo pra uma ajuda. Esse é chamado Scott Egg. Sim. Vai e aí... Scott Egg. Olha o nome. Tu sabe o que tem dele. Obrigado. Isso tem uma coisa parecida no game. É o Kibe de rodoviária. É um bom ovo. Bom ovo. Essa é a equivalência do Brasil. Essa massa é com carne de porco. Tu não é vegetariano, né? Por acaso. É mesmo? É verdade. Eu não cheguei com ovo. E esse aqui é uma torta. Uma pie. Claramente não é porco. É uma pie. Port pie. Uma torta de porco com maçã. Porque porco e maçã é uma coisa que combina, né? Sim. Cada boquinha é do porco, né? Todo tempo. Entendeu? Por isso que não botaram nada no meu camarim. Isso é eles, não. É verdade. Que sacanagem. Só cerveja. A gente precisou muito dinheiro da gente. A produção agradece. Sinceridade. É igual tu faz. A maçã é bom. Uhum. O porco não. Uhum. Sempre juntaram. A maçã quebra, né? Por isso. Tipo, sustenta, mas a maçã te engana. Vai ser um... Mas o meu cérebro tá muito em conflito com o meu estômago. É que eu vou te saudar. O meu estômago tá meio tipo... É legal, certo? Não pode ser. Tá legal, não pode ser. Tá uma treta. Entendi. Eu vou chamar de corned beef. Um troço que vem latado pra começar. Uma coisa muito britânica é as comidas que vem latado. Mas tem nome britânico. Tem português? Tutão. Como é o nome? Tutão de boi. Tutão de boi? Tutano de boi. Tutano. É. Olha. E aí... É salada de cerveja, né? Velho. Você vai morrer com isso, velho. É que eu não fui. É tutano de boi. É tutano de boi. O que é tutano de boi? É a rola do boi. O britânico colocou no pau do boi. Gostei mais. Mas quando você fala que é o pau do boi, eu não gosto. Mas é bom. Apesar de ser... É bom se eu fosse um cachorro. Se fosse um chiço. Puta delícia. Vai, vai. E esse aqui é um negócio que... O slogan deles é... Tu ama ou tu odeia? Marmite. É. O negócio é chamar brasileiro. Eu vou botar assim, ó. Tu vai achar bizarro na quantidade, mas... Eu vou botar na fé. E aí? Minha mãe. Porra, é a pior coisa que eu já comi, velho. É muito ruim isso, velho. Quem ama isso? Eu gosto. Nossa, que ótimo. Você tem que sentir mal, porque ele não tem bom gosto, no fundo você tem algum problema. E o último rendão mais importante é o Windrew, que é um refrigerante escocês. Ainda te compraram o sugar free, pra você não aumentar a sua glicose. Boa! Bola da hora. Maurício, muito obrigado, de coração. Não posso dizer o mesmo pra você. Desculpa, se quiser ver mais, tá no carro, Maurício, tem esse mesmo quarto também, né? É, mas é bem mais frugido. É bem mais frugido. Poxi, poxi é bom. Eu achava que a comida do estelico não tinha sabor, agora eu descobri. Deu uma merda ali. Demais, pô. Obrigado, de coração. Obrigado a você. Tamo junto, valeu. Valeu.